Música Era dia de folia e a gente não se via Era dia de maldade e a gente não saudade Só queimando o chão na rua Não mexica toda tua Outro ano a gente não demora Balas, brilhos e bandeiras Subindo essa ladeira Caixas, bombos e trompete E as chuvas de confete No outro carnaval Curtidas pela cidade No disco geral Quero você, você No bravo da saudade Quero mais uma vez Pra ti Poder, te ver, você Não tem, comer, não tem, não tem Você tem, não, poder, te ver, te ver Baile de máscara Eu sei que ninguém me fez Me fez correr, acabei, 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 acabei Eu vou me matar, te ver, te ver Baile de máscara Baile de máscara Era dia de folia E a gente não se via Era dia de maldade E a gente não é saudade Só que não puxou na rua Não puxou na patutua No outro ano a gente não demora Balas, filhos e bandete Sua saladeira Baixas, bobos e trompetes E as chuvas de confete No outro lugar da porta Curtidos pela cidade No discurso geral Eu, você, na vez, lutava dessa vontade Quero mais uma beijo pra ti Dê, tem tempo A gente não-nivém Baile de máscara Fale, vem, vem Fale, vem, vem Qualquer que não temme Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.